Fala galera, Evandro, Evandro na área com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, hoje trazendo um vídeo aqui para comentar sobre One Piece na Netflix Estão me mandando várias mensagens sobre o que eu acho dessa adaptação do live action E mais ainda, teremos uma redublagem de One Piece também pra Netflix Vamos comentar tudo isso nesse vídeo, vou trazer algumas informações que vocês talvez já saibam A gente vai debater alguns pontos interessantes porque eu fiz uma enquete com vocês meus caros amigos Pra saber o que vocês achavam desse live action que vai estrear em One Piece Eu vou dar meu ponto de vista, vou falar algumas coisas interessantes aqui pra vocês Vamos analisar quem está por trás desta criação Primeiro vamos começar falando sobre a possibilidade do anime aparecer na Netflix Tinha uma página já da Netflix do anime que estava no ar, uma página prévia Eu fui acessar a página agora, ela não tem mais, só tem a página da série Porém começou a ocorrer esses boatos de que teríamos uma nova redublagem Até pelo Gilberto Baroli, que pra quem não sabe dá voz ao Saga de Gêmeos lá de Cavaleiros do Zodíaco Inclusive saiu uma notícia de que ele iria dublar o Don Krieg Porém eu estava pesquisando aqui agora pelo site da Jbox Eles entraram em contato e ele não confirmou a sua participação na redublagem Mas se está rolando uma redublagem, quase certeza que é pra Netflix Qual empresa teria o potencial pra mandar redublar a série de One Piece Então é bem possível que tenhamos sim o anime lá na Netflix Vai ser fenomenal, vai ser incrível, vai atrair novos fãs com toda certeza Isso é muito bom E esse ponto que eu quero usar também para o live action Vamos falar do live action agora O que eu acho? O que eu acho do live action? Bom, eu não sou um grande fã apreciador dos live actions Os melhores que eu já assisti, os que eu mais gosto São os que não tem poderes envolvidos Eu posso colocar pra vocês Blade, a lâmina do Imortal E Ruronic Shin, que pra mim é o melhor live action já feito Inclusive está pra sair dois novos aí Que é a origem da cicatriz do Kenshin E também com o Enshi, que é um dos maiores vilões já feitos Eu adoro o Enshi Quem não leu ainda o mangá vai ler Porque é muito bom, é diferente do final do anime Então, pra mim são os dois live actions que eu gosto muito Quando não tem poderes envolvidos Quando entra poderes envolvidos Hum, não sei galera Só que tem um Q aqui, né? Quem vai fazer a adaptação Não é, aparentemente, toda uma equipe japonesa Que já está acostumada com live actions É uma equipe composta por alguns nomes de peso Como o Steven Maeda, que trabalhou em Lost e Arquivo X Já vou falar dele E também o Matt Owens, que trabalhou na série Que tem aí na Netflix, que é Luke Cage E também em Agentes of Shield O Oda vai estar envolvido na produção do live action? Sim É uma notícia boa, mas ao mesmo tempo Não é uma notícia boa Porque ele vai estar como produtor executivo O produtor executivo geralmente Cuida dessa parte mais orçamentária Organização e tudo mais Ele não está envolvido no roteiro O que é um ponto pra levarmos Matt Owens Fez uma declaração que eu gostei E ao mesmo tempo eu não gostei Vou falar pra vocês o porquê aqui Ele disse que ele é um mega fã De One Piece Isso é muito bom Um cara que gosta, que é fã Que admira o trabalho do Oda E um ponto que eu não gostei Na última declaração dele É que a série iria agradar velhos fãs E também iria agradar novos fãs E quando ele falou isso Na hora eu me lembrei de Shun Virando mulher Nessa última adaptação de Cavaleiros Que entrou na Netflix Quem sabe o Zoro vire mulher Não que seja ruim Mas eu não sou muito fã De descaracterização de personagens Não me importo Se o Luffy, sei lá For um outro personagem Que não pareça com ele Se o Zoro também for outro Mas eu não gosto De descaracterização de personagens Somente pra agradar Certos públicos Eu não sou muito fã disso Falando um pouquinho aqui De Steven Maeda Lost e Arquivo X Duas das minhas séries favoritas Eu fui pesquisar Quais foram os episódios Que ele trabalhou Obviamente Pra saber um pouquinho mais E ele trabalhou em alguns episódios bons Principalmente Lost Que tem um episódio SOS Que é um episódio muito bom Eu gosto Fui até reassistir aqui Pra poder falar pra vocês Um pouquinho mais De relevante galera Ele trabalhou em algumas séries Como Daybreak, Helix Que são algumas séries Que tiveram Um sucesso Mais ou menos Acho que os maiores Trabalhos dele Estão aqui Em Arquivo X, Lost CSI, Miami E os episódios Que ele escreveu São episódios muito bons E como ele vai ser o showrunner Showrunner geralmente É o cara que roteiriza E que cuida dessa parte De escrever episódios Específicos Ele vai cuidar mais Da parte de roteiro O Matt Owens também Cuida do roteiro Então eles vão trabalhar em conjunto Porém acho que a palavra final É do Steven Maeda Como eu disse O Oda não parece Ter dedo Nos roteiros Galera Tá Ele pode Ele vai colocar o nome dele Na série somente É isso Tá bom O que a gente pode esperar Caracterização de poderes Como vai ficar O que agrada muito De ler aqui Essa parte da série É que vai ser um orçamento De mais de 10 milhões Por episódio Segundo algumas fontes Pô Game of Thrones Esteve aí nas casas Ali dos 15 milhões Então Possivelmente Teremos uma adaptação Muito bem feita Eu sou aquele cara Que sou cético Quanto a live actions Eu não gosto de falar Que vai ser ruim Até porque Eu torço que Sempre dê certo Uma obra que eu gosto Que eu amo Independente de como vai sair Ou não Ela vai trazer novos fãs Isso é sempre bom Uma pessoa Por exemplo Vamos falar aqui Do live action De Death Note Que foi um live action Que acho que Sei lá 80, 90% Dos fãs Não gostaram Mesmo assim Uma pessoa que não teve Contato com Death Note Assistiu Viu toda aquela repercussão Pô Vou ler a série Original Então isso é bom Em alguns casos É bom Talvez não para os velhos fãs Que querem ver Óbvio Com a adaptação Bem fiel Aquilo que ela leu Mas também é bom Pro lado Até mesmo do artista O Oda Vai trazer novos fãs Para o lado dele Então nesse ponto A gente tem que ser bem relevante Matt Owens Que trabalhou em Luke Cage Vou ser sincero para vocês Luke Cage Eu não gostei da série Não é que é ruim Mas é uma série Meio maçante Alguns episódios Meio maçantes Não tem nada a ver Por exemplo Com Demolidor Que é muito bom Ou Jessica Jones Que a primeira temporada Também foi muito boa A segunda também foi legal Mas Demolidor Primeira temporada Foi fenomenal Agora Luke Cage Desde a primeira temporada Já achei meio maçante Alguns episódios Então vamos ver Como é que eles vão trabalhar Essa dinâmica Até porque O próprio Maeda Tem algum tempo aí Fora de Do mainstream De séries Famosas De coisas que podemos Por exemplo Vamos pegar um episódio Que ele escreveu Ano passado Para ver como é que está Aí a escrita do cara Não São algumas coisas Do passado E passado não quer dizer Muita coisa Tem que ver como é que está Atualmente Como é que eles vão adaptar Tudo isso Eu fiz uma votação Fiz uma enquete Na comunidade do canal Se vai ser bom Ou se vai ser ruim Inclusive 77% Das pessoas Disseram Que vai ser ruim Apenas 23% Votaram Que vai ser bom Eu fiz uma no Instagram Também Me segue lá Se você ainda não me segue Arroba Canal Manga Que E também foi a mesma métrica Aqui em torno de 70% Das pessoas Achando ruim Talvez tirando por base De adaptações Que já vimos Mas como eu disse Olha só Eu vou ser sincero Para vocês Quando foi anunciado The Witcher Eu torci o nariz Eu falei Puta O que vão fazer Cara eu adorei a série Foi uma coisa fenomenal Que fizeram Uma adaptação muito boa Fiel aos livros Bonita de se ver Não exageraram Nos efeitos especiais O que geralmente É o que estraga Essa parte Quando a gente fala Em live action A gente vai sempre Naquelas coisas ruins Que a gente já viu Como por exemplo Death Note Então as pessoas Se baseiam por isso Mas é legal ver o comentário Da galera aqui Por exemplo O Greenblade Frustiante Deixou aqui Não tem como isso ser bom One Piece É muito fantasioso Desde a caracterização Dos personagens Até os poderes Trazer isso para um live action Seria no mínimo bizarro Ainda mais A Netflix Que descaracteriza O design original Dos personagens Fazer isso Com One Piece Seria horrível Para todos os fãs É um ponto de vista Interessante Eu só não concordo Que a última parte Que seria horrível Para todos os fãs Porque como eu disse Os gostos São dos mais variados Possíveis E pode trazer Novos fãs Para ler o mangá Isso é interessante O Karma colocou Que a adaptação Da Netflix É tão incerto Quanto a localização De Raftel Isso é verdade A gente não sabe Temos Death Note Temos The Witcher The Witcher foi bom Porém The Witcher Não é tão fantasioso Como o nosso amigo Disse aqui em cima E é baseado nos livros Quando é baseado Em mangá E nessa parte mais É Não sei Bom Pedro Vence lá As palavras Live action E Netflix Não costumam Combinar bem Mateus Siltio Disse aqui Seria um sonho Um live action De One Piece Mas é impossível Vai sair muito caro Porém já disseram Que vai ser 10 milhões Por episódio Tomara que se mantenha Nesse orçamento Bom Ele continuando aqui One Piece Tem muito personagem Caricata Imagina fazer Um Rei dos Mares Ou um Gekomoria Personagem de 3, 5 metros Olha Eu acredito que eles vão Abordar talvez O comecinho East Blue Então onde teremos Poucos personagens Envolvidos Quem sabe Somente o próprio Luffy Zoro E Nami Nesse início Talvez não tenhamos Toda a tripulação Já envolvida Curioso pra saber Como eles vão adaptar Quem sabe Eles não colocam aí O Keanu Reeves Como Shanks Quem não viu Keanu Reeves Como Shanks Inclusive galera Tem umas peças De teatro Lá no Parque De um piso Que são muito Uma caracterização Dos personagens É magnífica Eu vi um pôster fake Onde colocaram O Tom Holland Que é o atual Homem-Aranha Colocaram ele De Luffy Cara Ficou muito bom E o Enel De Eminem Então Interessante As adaptações Se se manterem Fieis Talvez ao design Dos personagens Já começa a agradar Um pouco mais Essa galera Que está torcendo O nariz O João Vitor Nascimento Colocou um ponto Interessante Se fosse em CGI Ficaria melhor Olha que legal Galera Realmente em CGI Tem na Netflix Que é o Gantt Zero Que é muito bom Já assisti umas 3 vezes Aquela adaptação em CGI E é muito bonita De se ver One Piece em CGI Seria uma coisa interessante Claro Com um orçamento bonito Para sair igual Que saiu esse Gantt Então se você não assistiu Vai assistir que é bom Esse Gantt O Eric Gomes Colocou que vai ser tão bom Quanto Dragon Ball Evolution Meu Deus do céu Galera Está terrível Não está esperando nada Depois a gente pode fazer Um vídeo De quais atores Seriam bons Sabe por que Vai dar treta? Porque a galera Galera patrulha Politicamente correto Que está sempre falando Que tem que ser A caracterização perfeita E tal E aí Luffy é brasileiro Quem seria um bom ator Para o Luffy? O Fábio Porchat Colocar o Fábio Porchat O que seria um bom ator? Porque tem que ser brasileiro O único japonês É o Zoro Será que vamos pegar Um ator francês Um ator da Suécia Um ator brasileiro Para interpretar os personagens Porque a galera Porque a galera gosta De uma treta Quando você monta Um personagem lá Que é de etnia Diferente Visto lá Por exemplo Em Ghost in the Shell Onde a Skartian Sofreu ali Um hate absurdo Quem que seria O Luffy brasileiro Um ator brasileiro Para interpretar o Luffy? Aliás Coloca aí Cada persona Cada ator Que pode interpretar o Luffy No comentário desse vídeo Que eu vou fazer Depois um vídeo Com os melhores atores Escolhidos por vocês E os escolhidos por mim Galera É isso Não quero dar opinião De que vai ser bom ou ruim Apenas que estou cético Até por não ser muito fã Desse tipo De mídia De adaptação Gosto do anime Gosto do mangá Acho que vai ser um adicional E tanto Para trazer novos fãs Isso vai ser perfeito E torço que dê muito certo Não torço que dê errado Não quero começar com o pé direito Não é verdade? Então vamos esperar Mais informações Saindo A gente conversa Não esquece de deixar aqui Quem seriam os atores perfeitos Para cada um dos membros Da tripulação Independente de que país seja Quem seja o ator Deixa aí a sua opinião Aqui embaixo Tá bom galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Manda um like Compartilha Chama os amigos aqui para o canal Porque é de vocês Até os próximos vídeos Fui